Olá pessoal, aqui é o Tullio Faria, Dev Plano, e seja muito bem-vindo ao vídeo 2 aqui sobre Socket.io, tá? Então a gente vai falar mais um pouquinho aqui do Socket.io. No primeiro vídeo a gente já deu uma introduzida, tá? Então se você não viu, eu gostaria de você olhar o vídeo 1 primeiro, onde a gente começou o projeto com Socket.io, tá? Então a gente deu os primeiros passos ali, criou o servidor, criou esse client aqui, que ele estava bem seco, mas agora a gente vai começar a adicionar funcionalidades nele aqui para mostrar realmente essa troca de mensagens entre o servidor e o cliente, utilizando aí o WebSocket, tá? Bom pessoal, antes de a gente começar o Reduzon, não esquece de se inscrever no canal, tá? Então clica para ser notificado, faz a mesma coisa lá no Facebook, tá? Então pede para receber os nossos conteúdos primeiro lá no Facebook. Entre em devplano.com, deixe seu e-mail. Uma coisa que a gente está querendo fazer aqui, depois a gente pode até validar com vocês, então por isso que é bom vocês deixarem o e-mail de vocês ali. A gente está planejando, até veio acalhar com a parte do Socket.io, a gente está planejando aqui um treinamento mais específico ainda de Socket.io, tá? Então como que a gente escala isso, como que a gente realmente coloca Socket.io em produção, tá? Que é uma coisa que eu já fiz bastante, tá? Então com bastante sucesso, porque os servidores que eu fazia, eles não consumiam tanta memória, então a gente conseguia realmente ali manter bastante clientes conectados e com uma qualidade bem interessante, tá? Então a gente chegou a rodar, por exemplo, servidores com muito tráfego, etc. No DigitalOcean com um servidorzinho de 10 dólares, né? Então dá para fazer bastante coisa legal com o Socket.io. Ainda é uma ideia, mas a gente vai... Deixa seu e-mail que a gente vai mandar para vocês as novidades se a gente tiver e isso se concretizar aí, tá bom? Bom, vamos lá, vamos para a mão na massa aqui. Bom, seguinte, o nosso código aqui, ele estava... Simplesmente a gente estava tratando a conexão, né? Então se o usuário conectou, a gente só mostrava que ele conectou, né? E mostrava o ID da conexão. Só revisando, cada Socket que a gente cria, ele tem um ID diferente, tá? Então mesmo que o usuário está na mesma seção, então mesmo que eu abra aqui mais uma janela do meu navegador e abra mais uma aba, por exemplo, e abra o mesmo endereço, os IDs das conexões são diferentes, tá? Então o Socket.id é diferente, tá? Então isso é uma característica do Socket.io. É bastante importante isso, tá? Então ele trata as conexões bem separadas, tá? Então a gente consegue lidar com isso muito bem. E agora o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai abrir o client aqui e a gente vai adicionar o jQuery. Eu não coloquei nem React nem nada, só para a gente não adicionar muito uma camada muito complexa aqui na frente, tá? Então eu vou colocar só o jQuery, só para a gente agilizar um pouquinho aqui. É bem tranquilo o jQuery para entender também o código, então vai facilitar bastante para a gente. Eu vou copiar aqui a URL que eu tenho do CDN do jQuery. Deixa eu colar aqui. Então vocês podem, é só procurar no Google jQuery CDN e copiar a URL e colocar no source aí do seu index.html. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai... Bom, a primeira coisa que a gente fez, a gente não fez aqui, né? Mas toda vez que o servidor recebe uma conexão, ele executa esse evento aqui. Já no client, o que acontece? Se eu colocar um socket.on connect, eu vou saber que... Vamos colocar o que chama ele aqui de client. Eu vou saber aqui que ele... Que ele foi conectado, tá? Então como que a gente vai notificar isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma div aqui. Messages. Só para a gente poder colocar as mensagens aqui dentro, tá? Então à medida que a gente for colocando, a gente vai colando ali dentro de Messages. Então o que acontece? Quando o cliente conectar, o que eu vou fazer? Eu vou no meu div Messages e vou dar um append. Connected with ID. E aí eu pego o client.id. Tá? Então se o cliente conectou, eu só mostro aqui dentro do Messages que o id x aqui foi conectado. Vamos fazer aqui um br só para ficar mais bonitinho. Legal. Deixa eu só colocar aqui com aspas simples. Comecei e ficou bastante sem padrão nenhum aqui. Legal. Deixa eu tirar aqui também. A gente não precisa dessa barra lateral. Então olha só. Vamos fazer um teste aqui. Vou atualizar. Opa. Vamos só ver porque que ele não... .log client. Ele não reconheceu aqui o client. Vamos lá. .log client. Define. Aqui está no socket. Então vamos trocar aqui. Então ao invés de usar client, a gente vai usar o socket mesmo. legal, vamos fazer aqui um teste de novo bacana, então ele conectou provavelmente esse ID vai bater com o ID que está no node então, Z1 então é o mesmo ID que eu tenho aqui é o ID que eu tenho aqui, então eu poderia identificar esse esse usuário baseado nessa conexão legal então, já vi aqui que ele está conectado o que a gente pode fazer? ele, quando a gente conectar a gente pode mandar alguma coisa para esse para esse servidor, então falar por exemplo, que esse ID está conectado, então o que a gente pode fazer? socket.emit então eu vou emitir uma notificação para o servidor message iamconnected e aí eu posso recolocar aqui qual é o socket.id dele beleza, agora o que a gente vai fazer? vamos para o servidor tá? e aí quando esse usuário conectar, a gente vai fazer o seguinte a gente vai colocar um 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 gerenciador de evento aqui, né? para quando ele receber uma mensagem para que ele possa só escrever por enquanto console.log message tá? então eu vou parar aqui o servidor e começar de novo legal, está ouvindo nova conexão e eu vou atualizar aqui legal olha lá que legal ele chegou a mensagem amconnected e o ID de quem conectou o que que é legal? aqui esse socket ele representa aquele cliente que foi conectado tá? então se eu quisesse notificar esse cliente eu poderia pegar pelo ID desse socket aqui tá? e disparar uma notificação para ele o que a gente vai fazer aqui agora o que que é o padrão ali de um chat tá? quando chega uma mensagem deixa eu console.log aqui quando chega uma mensagem a gente faz o seguinte socket.roadcast então eu quero mandar para todo mundo que está conectado .emit e eu vou mandar uma mensagem mesmo então eu vou meu nome do meu evento aqui vai ser mensagem mesmo e aí vai ser socket.id sei lá connected só para a gente avisar todo mundo que esse ID foi conectado e aí o que acontece? quando a gente receber essa mensagem aqui a gente tem também que de alguma forma colocar na tela então on message function message quando eu faço código no client sem passar por um transpiler eu geralmente eu prefiro usar mais o S5 do que o S6 por isso que vocês estão vendo aqui que não tem muita arrow function aqui é só uma preferência aqui pessoal quando eu escrevo o código de um servidor que vai passar por transpiler e onde já tem suporte quando eu preciso do navegador eu prefiro evitar bom então o que que eu vou fazer? append e eu vou colocar message e um br legal então o que que a gente vai fazer agora? vamos testar deixa eu parar aqui e vamos rodar de novo legal bateu aqui e opa a M conecta e aí se você está se perguntando nossa deu pau não funcionou porque não chegou a mensagem aqui vamos fazer uma coisa vamos criar uma outra janela CTRL V olha só que interessante eu abri uma outra janela um outro ID que foi dado para esse para esse para esse socket e aí na outra janela eu recebi que o usuário foi conectado por que que isso aconteceu? uma coisa bem legal do socket.io é o seguinte quando a gente faz um broadcast igual a gente fez cadê aqui no servidor quando a gente fez um broadcast o broadcast ele não manda para o próprio socket então ele manda para todo mundo exceto para ele mesmo e isso é muito legal por que? porque permite que você não receba mensagem duplicada por exemplo então se eu estou mandando aqui que eu conectei eu sei que eu estou conectado esse cliente sabe que ele está conectado então ele não precisaria necessariamente receber essa informação de volta então a gente tem outras maneiras de fazer isso que na verdade é o conceito de ACK mas olha que legal só com isso aqui a gente já consegue fazer um chat né então por que? é só fazer o seguinte se a gente colocar aqui um input type text on key down e não vamos fazer com o jcar aqui mas não porque eu estou fazendo assim não precisa então o que a gente vai fazer depois que carregar tudo já estiver tudo pronto eu vou procurar aqui um input ponto on key down function key code e vamos só testar se está ok aqui key code opa key code opa não é key code assim né key code vou testar aqui a gente tem que colocar aqui o console para a gente ver a zona function opa na verdade é um link down vamos só fazer um teste porque ele não está pegando o input o input o input está aqui pessoal na verdade eu cometi um erro aqui na verdade o key down é só key down isso que dá ficar um tempinho sem mexer com jcarry vamos lá vamos ver se funciona agora também não legal então olha só já deu certo aqui aqui é só key aqui é key.code try code ou code ou key code isso acertei legal o enter é o 13 então olha só se key.key code pegou a 13 o que a gente vai fazer a gente vai disparar a mensagem com o valor que está dentro vamos ver aqui input ponto ou a gente pode fazer assim né this ponto val emitimos a gente pode limpar o que tem aqui no campo vamos ver se funciona então atualizei test enter blá 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 enter e aí eu preciso abrir a outra janela pra gente ver se está funcionando vamos ver se chegou no servidor a mensagem está chegando no servidor mandar aqui eu vou mandar aqui do lado de fora deixa eu fazer assim aqui ó está chegando legalzinho vamos ver só porque que ele não não está colocando na tela aqui voltar aqui emitir message e a gente está fazendo um broadcast é que na verdade o que a gente está fazendo a gente está repetindo sempre a mesma mensagem então se eu escrevo aqui eu estou colocando só connected então o que eu tenho que fazer na verdade eu tenho que colocar a mensagem tá que eu estou reproduzindo ela errada aqui no no servidor vamos fazer de novo vamos atualizar aqui e vamos atualizar a outra janela então olha só tem esses dois essas duas janelas legal ele recebeu a am connected teste sei lá daqui legal chegou aqui vamos dividir a tela aqui em dois para a gente poder testar blá 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 legal chegou aqui também legal bom pessoal essa foi a segunda parte aqui então a gente já está conseguindo receber mensagens de um lado para o outro a gente já consegue fazer um chat por exemplo tá então já seria bastante interessante bastante poderoso e isso é só o começo então dá para a gente fazer bem mais coisas aqui eu dei uma uma enroscada um pouquinho aqui no jQuery que faz bastante tempo que eu não mexo com ele mas o código com o jQuery ficou bem simples né então quando a gente apertar qualquer tecla no no input se a tecla for 13 a gente emite aqui a mensagem para para todos os os nós que estão conectados né então isso é bastante interessante aí bom pessoal esse é o segundo vídeo tá então lembrando novamente se ficou alguma dúvida ou se não ficou claro veja o vídeo 1 também tá onde a gente está setando o projeto inicial e a gente volta com mais um vídeo final aí onde eu vou mostrar mais alguns conceitos que são bastante interessantes aqui no no Socket.io que você precisa saber quando você for construir a sua aplicação aí utilizando essa essa esse módulo que é na minha opinião fantástico aqui e ele é muito performático tá então dá para a gente utilizar em produção tranquilamente tá então eu utilizo há bastante tempo preciso até lembrar exatamente quantos anos eu já uso o Socket.io mas eu tenho projetos aí há bastante tempo sendo já utilizados com o Socket.io bom por hoje é isso eu vejo você no próximo vídeo até lá o Socket.io